Vamos fazer agora, é duplicar esse bloco aqui, primeiro a gente vai alinhar ele ali, né, então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa pasta de inovação, eu vou subir um pouquinho mais aqui, ó, aproximar um pouquinho desse título, perfeito. Aí, o que eu vou fazer aqui, agora é fazer o segundo bloco, então para fazer o segundo bloco, deixa eu fechar esse reader aqui, ó, então fechei a linha, fechei o reader, vou deixar só com a content aberta aqui para a gente trabalhar. Então, para a gente fazer o segundo bloco, deixa eu ver qual é o segundo bloco, o experimente aqui, e depois o perfeição. Vamos fazer então, o perfeição, para a gente jogar ele lá para o outro lado, então, para a gente duplicar isso aqui, você pode dar um CTRL J aqui, ele vai duplicar toda essa pasta aí, com todo esse conteúdo, então vou dar um CTRL J, você vai ver que ele vai duplicar isso aqui, e esse aqui vai ser o perfeição, tá, então vou mudar o nome aqui, ó, perfeição, posso até copiar já isso aqui para colocar lá depois, E aí, esse perfeição aqui, eu vou fazer o seguinte, vou puxar uma régua aqui, então puxei uma régua, só para eu saber onde que ela, onde que ela está a altura ali, e agora com ela selecionada, eu vou arrastar ela lá para o outro lado, até ela encostar na régua de lá, então tá aí, então ela encostou aqui, agora eu vou subir, vou encostar ela lá em cima novamente, para ela ficar alinhada ali, então perfeito. Então, esse aqui vai ser o perfeição, então eu vou abrir ela aqui, vou pegar o título, vou pegar aqui o perfeição, opa, eu dei um ENTER aqui, você não pode dar ENTER, senão ele vai quebrar a linha, eu vou vir aqui em cima, clicar aqui no check-in, perfeito. Agora, esse perfeição aqui, ele tem o ícone ali do joinha, então vamos fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, deixa eu ver se é o joinha mesmo, é que aqui é outro ícone, né, a gente que escolheu lá. Então, beleza, então o que eu vou fazer, é vir aqui, ó, selecionar esse ícone de perfeição, vou deletar ele daqui, e aí vou selecionar aqui esse joinha, clicando nele aqui, ó, vou arrastar ele para cá. Então, vou colocar ele aqui, maravilha, aí eu vou colocar ele aqui, vou diminuir um pouquinho ele também, mais ou menos aqui, dá um ENTER, beleza. Vou dar dois cliques aqui na linha dele, para abrir aquela telinha, para a gente colocar, mudar a cor dele, então eu vou vir aqui em colo, overlay, escolher a cor branca aqui, dá um OK, dá um OK, maravilha. Então, esse aqui também já está perfeito aí, você pode centralizar ele bonitinho aqui, maravilha. Então, agora, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar agora o inovação novamente, para a gente fazer agora o experimente, que é esse bloco do meio aqui. Eu já vou explicar para vocês porque eu fiz isso, então eu vou dar um CTRL J aqui, então esse aqui vai ser o experimente, né. Então, vou colocar aqui, experimente, eu vou copiar isso aqui para colocar o título depois. Com essa lei selecionada, eu vou arrastar para cá. Olha só, aí sim eu consigo ver o espaçamento aqui, ó. Por isso que eu fiz, eu joguei aquela primeira para a última ali, que eu consigo definir o espaçamento aqui entre elas. Então, perfeito, então aqui ficou bacana. Vou só vir aqui mudar aqui o título dela. O conteúdo lá é o mesmo. Então, vou colocar aqui experimente. E aí, eu vou pegar esse ícone e vou jogar para cá. Posso deletar isso aqui. Dou dois cliques aqui na leia para abrir novamente aquela ferramenta lá, ó. E aí, eu vou vir aqui no colo. Posso pegar essa cor branca aqui. Perfeito. Agora, eu vou arrastar ele aqui para cima. Posso diminuir, dar um CTRL T. Segurar o SHIFT e diminuir ele aqui. Dá um Enter. Beleza. É isso aí, então. Agora, é só alinhar ele aqui. Perfeito. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no BG principal. Vou fechar esse experimento aqui. Vou vir aqui no BG principal, que ficou muito espaço. Vou dar um CTRL T. E aí, eu posso diminuir ele aqui, ó. Mantendo o mesmo espaçamento aqui de cima. Para não ficar muito grande lá. Vou dar um Enter aqui. Então, perfeito. Posso deletar essa régua aqui agora. Posso puxá-la para cima lá. Vou dar um CTRL S para salvar isso aqui. Então, perfeito. Então, essa parte aqui agora da agência também está pronta, né. A parte que a gente tem que desenvolver aqui, ó. Que é essa primeira parte. E agora, a gente vai desenvolver a outra parte aqui de curiosidade. Que também faz parte de agência aí. E agora, a gente vai desenvolver a outra parte aqui.